E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo PlayStation. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. E começou a onda retrô, pessoal, na PlayStation Store, com uma economia de até 80% nos jogos. Bora conferir alguns títulos? É claro! O primeiro da nossa lista é The Last of Us Remastered. Está saindo R$ 49,75, com uma economia de 50%. Jogão, hein, pessoal? Quem ainda não jogou The Last of Us, recomendo. Bora para o próximo! God of War 3 Remastered. Está saindo por R$ 49,99. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Uma economia de 50%. Muito bom esse jogo da Santa Mônica, hein, pessoal? Quem não tiver na sua coleção, é hora de adquirir. Bora para o próximo! Metrô 2033 Redux. Está saindo por R$ 15,73. Isso é realmente impressionante! Uau! Uau! Just... Uau! Bravo! Uau! Uma economia de 85%. Muito bom, hein, pessoal? Para quem gosta desse estilo pós-apocalíptico, eu indico. Bora para o próximo! O próximo da lista é Saints Row The Third Remastered. Está saindo por R$ 69,82, com uma economia de 65%. Isso aí! Para quem gosta de jogo de gangue, está um excelente preço. Bora para o próximo! The King of Fighters 97 Global Match. Está saindo por R$ 12,50, com uma economia de 80%. Para quem gosta desses joguinhos de luta dos anos 90, esse é um prato cheio, pessoal. É isso! Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. PlayStation! De todo o povo brasileiro... PlayStation! PlayStation!